Egeria viveu no século IV e foi pioneira em seu estilo de vida. Entre o ano 381 e 384, Egeria saiu em peregrinação. Ela viajou pela Europa, atravessou o mar e chegou a Constantinopla, de onde ela partiu para Jerusalém. Depois ainda, ela seguiu para o Egito e para a Síria. E essa jornada toda só é conhecida porque Egeria escreveu sua viagem ao Oriente. Assim, além de ter uma coragem comum, até mesmo para os dias de hoje, empreender uma viagem tão ambiciosa, Egeria ainda se tornou a primeira mulher a escrever um relato de viagem. Por conta desse relato, ela é considerada a primeira escritora de língua latina, no caso hispânica. Não se sabe muito sobre a vida de Egeria, para além do que ela mesma escreveu, das viagens. Assume-se que ela tenha sido uma mulher muito rica, e não só pelo custo das viagens, mas também pelo que se percebe do nível intelectual dela. Ela teve acesso à informação. Voltando à história, ela conta, essa história que ela conta, ela é muito rica em descrições, e tem descrições encantadoras e apaixonadas pelos lugares que ela, sobre os lugares que ela percorreu. O manuscrito, em latim, foi encontrado em 1884, numa biblioteca da Toscana. A primeira parte e o final se perderam no tempo, mas o que restou do intitulado Itinerário de Egeria, não só nos faz conhecer a história dessa mulher corajosa e pioneira, como serve como um precioso, precioso registro histórico dos costumes cristãos da época, e da língua latina popular. Viva a Egeria!